a paz do senhor Jesus Cristo meu querido minha querida você está no canal da oração da fé com o missionário Robson Pires seja bem-vinda no canal e a benção de Deus está sobre a sua vida você que não é inscrito no canal se inscreva no canal ative o sino para ser notificado você católico você espírita e de todo credo religioso seja bem-vindo é a campanha da prosperidade hoje é o sétimo dia da campanha nós vamos fechar esta campanha com chave de ouro a paz do senhor irmã Heleneide Borges seja bem-vinda mais uma noite conosco glória a Deus aleluia eu convido a você abrir a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis capítulo clinten livro de Gênesis capítulo clinten nós temos feito a leitura todos os dias no Gênesis vinte e oito e hoje nós vamos fazer a leitura do livro de Gênesis capítulo clinten 1 glória ao nome do senhor vamos esperar os irmãos entrar aí na live né irmãos deixa eu marcar aqui palavra de hoje palavra de hoje hoje Gênesis vinte e oito glória ao nome do senhor a paz do senhor Guilherme Almeida os irmãos estão entrando né irmãos então a palavra de hoje é Gênesis trinta e um nós temos feito a leitura do Gênesis vinte e oito hoje nós vamos ver o Gênesis trinta e um amém o texto é muito comprido irmãos eu vou lendo aqui para não tomar muito tempo né mas é um texto profundo a qual Deus vai falar no nosso coração Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais Gênesis trinta e um versículo primeiro em diante então eu vou ler pelo celular eu tô com a bíblia mas vou ler pelo celular porque pelo celular fica mais fácil de eu fazer a leitura por causa da minha vista e ele é assim ó ele ilumina fica mais fácil de ler né irmãos então vamos ler Gênesis trinta e um então ouvia glória a Deus tem pouca gente na live tá começando agora Gênesis trinta e um versículo primeiro é minha filha a benção daqui é da glória que é da paz eu falei tem pouca gente ainda a live começou agora né Gênesis trinta e um versículo primeiro então ouvia as palavras dos filhos de Labão que diziam Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai fez ele toda esta glória amém 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 se você fez o apelo para ela e ela repetiu o nome dela está escrito no livro da vida né vamos voltar a leitura aqui Gênesis trinta e um então ouvia as palavras dos filhos de Labão que diziam Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória viu também Jacó o rosto de Labão e eis que não era para com ele como anteriormente e disse o senhor a Jacó torna-te a terra dos teus pais e a tua parentela e eu serei contigo então mandou Jacó chamar a Raquel e a Lia ao campo para junto do seu rebanho e disse-lhe vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente porém o Deus de meu pai tem estado comigo e vós mesma sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai mas vosso pai me enganou e mudou o salário dez vezes porém Deus não me permitiu que me fizesse mal quando ele dizia assim os salpicados serão teu salário então todos os rebanhos davam salpicados e quando ele dizia assim os salários e quando ele dizia assim os salários e quando ele dizia assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim e sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia eu levantei os meus olhos e vi em sonho e eis que os bodes que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados salpicados e malhados e disse-me o anjo de Deus em sonhos Jacó e eu disse eis-me aqui e disse ele levanta-te agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobre o rebanho que são listrados salpicados e malhados porque tenho visto tudo o que labão te fez eu sou Deus de Betel onde tem um gito uma coluna onde me fizeste um voto levanta-te agora sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela então responderam Raquel e disseram-lhe ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai não nos considera ele como estranhas pois vendeu-nos e comeu de todo o vosso dinheiro porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos agora pois faze tudo o que Deus te mandou então se levantou Jacó pondo seus filhos e suas mulheres sobre os cabelos e levou todo o seu gado e todos os seus bens que haviam adquirido e o gado que possuía que alcançara em Padam Aram para ir a Isaac seu pai a terra de Canaã e havendo Labão indo atosquear as suas velhas furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha e Jacó logrou a Labão do Arameu porque não lhe fez saber que fugia e fugiu ele com todo o que tinha e levantou-se e passou o rio e se dirigiu para a montanha de Gileade e no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido então tomou consigo os seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por sete dias e alcançou na montanha de Gileade vendo pois vendo porém Deus a Labão o Arameu em sonhos de noite disse-lhe guarda-te que não fales com Jacó nem bem e nem mal alcançou pois Labão a Jacó armara Jacó a sua tenda naquela montanha armou também Labão com seus irmãos da sua montanha de Gileade então disse Labão a Jacó que fizeste que me lograste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada porque fugiste ocultamente e lograste-me e não me fizeste saber para que eu te enviasse com alegria e com cânticos e com tamborim e com harpa também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas loucamente agiste agora fazendo assim poder havia poder havia em minha mão para vos fazer mal mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite dizendo guarda-te que não fales com Jacó nem bem e nem mal agora se querias ir embora porquanto tinha saudades de voltar à casa de meu pai porque furtaste os meus deuses então respondeu Jacó e disse Labão porque temia pois dizia comigo e perventura não me arrebataria as tuas filhas com quem achares os teus deuses não esse não viva reconhece diante de vossos irmãos o que é teu que está comigo e toma para ti pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado então entrou Labão na tenta de Jacó e na tenta de Lia e na tenta de ambas as servas e não os achou e saindo a tenta de Lia entrou na tenta de Raquel mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na alba de um camelo e assentaram-se sobre eles e apalpou Labão toda atenta e não os achou então disse a seu pai não se não se aceita ainda aos olhos de meu senhor que não posso levantar-me diante da tua face porque tenho o costume das mulheres e ele procurou mas não achou os ídolos então irou-se Jacó e contendeu com Labão e respondeu Jacó e disse Labão qual é a minha transgressão qual é o meu pecado que tão furiosamente me tem perseguido havendo apalpado todos os meus móveis que achasse todos os móveis de tua casa põe aqui diante dos meus irmãos de teus irmãos o que julgue entre nós ambos estes vinte anos eu estive contigo as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram e não comi os carneiros do teu rebanho não te trouxe eu o despedaçado eu que eu pagava o furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requererias então eu assim de dia me consumi o calor e de noite a geada e o meu sono fugiu dos meus olhos tenho estado agora vinte anos na tua casa quatorze anos te servir por tuas filhas seis anos por teu rebanho mas o meu salário tem mudado dez vezes se o Deus de meu pai o Deus de Abraão e o temor de Isaac não fora comigo por certo me despedirias agora vazio Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite então respondeu Labão e disse a Jacob estas filhas são minhas filhas estes filhos são meus filhos e este rebanho é o meu rebanho e tudo o que vês é meu o que farei hoje a estas minhas filhas ou aos seus filhos que deram a luz agora vem agora pois vem e façamos aliança eu e tu que seja por testemunho entre mim e ti e então tomou Jacó uma pedra e erigiu-se por coluna e disse Jacó aos seus irmãos a juntar e pedras e tomaram pedras e fizeram montão e comer o ali sobre aquele montão e chamou Labão de Garza adulta porém Jacó chamou Galeede então disse Labão este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti por isso lhe chamou Galeede e mispa porquanto disse atente ó senhor entre mim e ti quando nós estivermos apartados um do outro se afligirem as minhas filhas se tornar se tomares mulheres além das minhas filhas ninguém está conosco atenta que Deus é testemunha entre mim e ti disse mais Labão a Jacó eis aqui este mesmo montão eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti este montão seja testemunha e esta coluna seja testemunha que eu não passarei este montão a ti e que tu não passarás este montão e esta coluna a mim para mal o Deus de Abraão o Deus de Nahor o Deus de seu pai julgue entre nós e jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaac e ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comer pão e comer um pão e passado a noite na montanha e levantou-se Labão pela manhã de madrugada beijou seus seus filhos e suas filhas e abençoou e partiu e voltou Labão para o seu lugar ó glória paz do senhor aos amados irmãos que estão na live aí enquanto eu fazer a leitura do Gênesis do capítulo 31 entrou muitos irmãos aqui né irmãos glória o nome do senhor a leitura hoje foi no livro de Gênesis do capítulo 31 nós nós temos lido sempre o capítulo 28 hoje nós vamos falar um pouco dessa história da despedida de Jacó da terra do seu tio Labão Deus abençoou grandemente a vida de Jacó e abençoou também a paz do senhor irmão Raiz a paz do senhor irmão Raiz a Ana Luzimar a minha esposa Mariana e bom pete mas todos vocês que estão aí na live glória a Deus Deus abençoou a casa de Labão porque a promessa de Deus na vida de Jacó era uma promessa fiel fiel e verdadeira Deus havia prometido para Jacó que abençoar ele na sua caminhada e a trazer ele para a casa do seu pai Isaac em paz e até que ele estava pisando seria dele e da sua descendência e nós vimos aqui pela leitura sagrada que esse tempo em que Jacó ficou na casa do seu tio Labão foi de 20 anos 20 anos pagando para o seu tio que era avarento idólatra olha como Deus trabalha Deus envia Jacó na casa de um de um parente o avarento oi e idólatra oi 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 Jacó é enganado pelo seu tio Labão porque ele trabalha há sete anos anos por Raquel chegando o tempo dele receber Raquel e recebe Lia aleluia Lia não tinha formosura não tinha aparência e Jacó ele gostava mesmo era de Raquel e ele está disposto a trabalhar mais sete anos aleluia por Raquel e agora aleluia ele trabalhou cumpriu com prazo recebeu Raquel e agora ele trabalha mais seis anos pela prosperidade dos rebanhos das ovelhas aleluia dos bezerros ali aleluia dos cabrito glória é o nome do senhor o mais Labão Labão é astuto Labão é malicioso Labão ele está sugando Jacó quantas vezes o homem de Deus a sua mulher de Deus o servo de Deus a serva de Deus é sugato aonde Deus coloca ele é dentro de uma empresa dentro de uma de uma indústria de uma fábrica ou seja lá onde Deus te colocou é muitas vezes aleluia esta empresa esse lugar tem sido abençoado porque há um cristão ali dentro e dessa forma Deus Deus abençoa as pessoas que estão ao seu redor Deus abençoou a casa do seu tio Labão porque tinha a promessa na vida de Jacó Jacó trabalhou 20 anos 20 anos pagando preço 20 anos e aí tá Labão tentou enganar o seu sobrinho Ló porque diz a Bíblia que agora ele começa a colocar regras Olha quando a essa ovelha nascer amarrosada essa será sua ovelha quando essa nascer amarrosada essa será sua né ele começa então aleluia tentar enganar Jacó aí pedia a prosperidade de Jacó mas Deus é tremendo irmãos né olha aqui o versículo 31 que de que diz assim ó Gênesis 31 deixa eu ler aqui novamente ó Gênesis 31 7 mas o vosso pai me enganou eu mudou o salário dez vezes olha como que é ele mudou o salário de Jacó por dez vezes irmão dez vezes o seu tio idólatra avarento que se enganar Jacó e quando ele a ele diz assim ó dez vezes porém Deus não me permitiu que me fizesse mal quando ele dizia assim o salpicado serão pelos serão o teu salário então todos os rebanhos davam salpicados e quando ele dizia assim os os listrados serão teu salário então todos os rebanhos davam listrados olha aí meus irmãos né ele tentava impedir a prosperidade de Jacó mas Deus ele trabalhava de forma grandiosa assim Deus tirou ao versículo 9 assim Deus tirou o gato de vosso pai e deu a mim e sucedeu que ao tempo e que o rebanho concebia eu levantei os meus olhos e vi em sonhos olha Deus aqui dando sonho dando sonho para Jacó e vi em sonhos e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados salpicados e malhados e disse-me o anjo de Deus em sonho Jacó e eu disse eis-me aqui olha Deus aí enviando o anjo enviando o anjo pra falar com Jacó no sonho coisa linda e disse ele levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobre o rebanho que são listrados salpicados e malhados porque tenho visto tudo o que Labão te fez Deus ele estava contemplando aleluia desde o começo da trajetória de Jacó na casa do seu tio Labão não pense você meu querido minha querida que Deus não tem te contemplado a sua trajetória Deus tem contemplado todas as injustiças que fizeram contigo até aqui ou glória a Deus de calabuque né de Assuricminar Uribi canto do remanto terra canto do remanto facita ele tá contemplando todas as injustiças irmãos que estão fazendo conta tua vida até aqui bom então hoje fala com Jacó em sonho e diz para ele eu sou Deus de Betel onde tem surgido o uma coluna onde me fizeste um voto levanta-te agora e sai desta terra e torna a terra da sua parentela o glória Deus tá tratando com Jacó dizendo para Jacó no seu tempo aqui acabou Jacó eu eu quero que você retorne a casa dos seus pais eu já tenho de prosperar e eu já fiz o impossível para te abençoar na casa do seu tio Labão Jacó está contemplando o sebrante do seu do seu tio havia mudado para com ele os seus filhos aleluia do seu tio estão fazendo panelinha estão tentando aleluia mostrar para o seu pai que Labão está tomando posse do seu rebanto mas era Deus prosperando a vida de Jacó porque Jacó estava debaixo de baixo de promessa que ele diabo queira ou não queira você está debaixo da promessa da campanha da prosperidade não adianta o diabo tentar te impedir não adianta ele tentar te destruir não adianta ele tentar não adiantar te enganar te enganar porque Deus está contigo Deus está na tua vida Deus está dentro da tua promessa Labacalá Suri que me na Sé do cama dar a saco e peço que o diabo tenta impedir os planos de Deus Deus vai tratar contigo em sonho como tratou com Jacó de calabalha dele book na cama de origina e as ovelhas os cabritos estão nascer no salpicados e distratos o que o seu tio aleluia Labão não esperava está acontecendo porque o plano de Labão era dizendo olha todas as ovelhas brancas partas serão sua mas Deus trabalha aleluia de maneira sobrenatural e faz agora que todas as ovelhas e cabritos e botes quando nasce na sinistrado e salpicado para prosperar a vida de Jacó o diabo não vai impedir a promessa de Deus o diabo não vai impedir a prosperidade de Deus na tua vida ele não vai impedir a porta de se abrir na tua vida ou glória é uma palavra profética porque Deus aparece para Jacó em sonho Jacó eu te vi em Betel quando tu fizeste o voto comigo orienta arabastere bicandarabia Jacó tá de baixo de promessa Jacó tá de baixo de foto e o anjo disse para ele eu tenho feito que as ovelhas os cabritos e os botes nasce mistrado e de salpicados porque tu fez o voto comigo Jacó de calar suriquiminar cadeira abia-se é Deus nosso sonho e o anjo diz para ele sai agora da terra do seu tio e volta para terra do seu pais aqui o teu tempo acabou aqui Jacó e o sebrante de Labão já não é mais o mesmo para Jacó porque Jacó tá prosperando e Labão idólatra e Labão ele é avarento enganou Jacó por 20 anos mas Deus disse assim eu vou fazer eu vou eu vou colocar um ponto final nessa história vou fazer justiça pelo meu cérebro e ele não vai sair daqui de mão vazia mas eu vou prosperar a vida dele e Jacó então aleluia ele chama Raquel chama ali chama os seus filhos pega o seu rebanho e sai pela madrugada e vai para as montanhas e agora lá vão aleluia ele observa que Jacó só saiu aleluia do seu meio do seu convívio e ele agora vai atrás de Jacó mas a sua esposa Raquel rouba os ídolos do seu pai e leva os ídolos dele embora aleluia Labão não está contente Labão está irado Labão aleluia está tentando destruir com a vida de Jacó o diabo tenta entrar no coração e na mente de Labão e Labão mas no caminho a Bíblia fala que o Deus de Abraão de Isaac de Jacó ele visita Labão em sonho olha aí Deus visita Labão em sonho e dispara ele olha não fale com meu cérebro o Jacó nem o bem e nem o mal fique calado e a Bacalaçúri que virá quando Deus quer tratar quando Deus tá na promessa ele trata até com seus inimigos ele trata até com seus adversários Deus está tratando nessa noite com aqueles que quer que quer puxar o seu tapete com aqueles que quer te derrubar com aqueles que quer te destruir com aqueles que quer colocar um ponto final na tua história o ponto final não acaba aqui Deus tá fazendo uma nova história na vida da tua vida e calaçúri que me naia-sé do cama da araçá do Oriente Arabastéria Deus vai catar com os seus perseguidores aleluia é porque muitas vezes o perseguidor tá te perseguindo tá te caluriano tá te afrontando tá te perseguindo tá tá fazendo obras oculta para te destruir para te esquecer para te abater para minar as tuas forças para tocar na sua saúde é mas Deus ele vai visita o inimigo o que Jacó o seu tio Labão idólatra e avarento e enganador porque enganou também Jacó por 20 anos e eu vejo aqui por essa palavra meu querido Deus vai entrar com justiça nessa campanha Deus vai entrar com a providência o inimigo não vai pedir a promessa que que Deus usou o profeta aleluia a promessa que ele te fez um sonho em visões glória a Deus creia nessa palavra e a Bíblia diz crente nos seus profetas e prosperarei e aqui quando pregamos é a maior profecia e agora o seu tio Labão e ele vai atrás de Jacó e ele consegue alcançar ele durante sete dias de de viagem e contra ele na montanha e vai ter um diálogo com Jacó e ele sente falta dos seus ídolos das suas estatuetas e entra na tenda de Lia ele entra na tenda de Raquel ele entra na tenda de Jacó não me conta Deus algum e orienta a Bacala Suri e agora então Jacó se ira e fala olha eu tenho trabalhado 20 anos contigo e quando uma dessas ovelhas desce despedaçava e eu tinha que pagar com o meu trabalho e ele tem sofrido e o aquecimento do sol e a geada das noites e pelo trabalho que ele está fazendo para o seu tio Labão ele está dizendo assim olha você não reconhece tudo que eu fiz por ti durante todo esse tempo e você me enganou se não fosse a promessa de Deus na minha vida tu eu estava partindo de mão vazia e por quê porque ele é avarento é mas Deus abençoou Jacó e prosperou Jacó e por mais que muitas vezes irmãos parece que não tem uma saída parece que não tem jeito parece que está tudo acontecendo ao contrário Oi mas eu quero profetizar que Deus vai te dar um sinal nessa noite Deus vai fazer obras e e o seu tio confessa e para Jacó e o teu Deus tratou comigo ele disse para mim não faz não falar mal e nem bem nem falar nada para ti e o tio Labão tem uma experiência com Deus e a de Labão se tocar em Jacó e é dessa forma que Deus está tratando hoje com teu inimigo e aleluia e a Bíblia diz não toquei nos meus ungidos e nem na menina dos meus olhos e nem maltratei os meus profetas porque aquele que toca em voz toca na menina dos meus olhos e Deus e pede de Labão tocar em Jacó e Deus tá cuidando de Jacó Deus tá guardando Jacó Deus tá colocando a vitória na mão de Jacó para ele voltar para casa do seu pai sem pai e Deus não é homem para que me tem nem filho do homem para que se arrependa e se alguém tocar em você que a irmã meu irmão vai pagar o preço com o senhor dos exércitos é porque aquele que toca em voz toca na menina dos meus olhos e agora eles entram no acordo Labão sabe que não pode tirar nenhum fio de cabelo de Jacó e eles faz um trato coloca uma pedra e eles estão testemunhando através da pedra e que nenhum deles vai passar de lá para cá e nem de cá para lá eles estão fazendo um juramento estão eles estão fazendo um testemunho de paz e Cristo simbolizando a pedra está no meio e se o diabo tá se levantando se o inimigo tá querendo tomar aquilo que é teu Deus tá dizendo eu estou dando paz nesse negócio eu estou fazendo justiça nesse negócio eu estou dando eu estou dando a vitória nesse negócio ter a book na comum de cama de origem Minaya a vitória é tua hoje em nome de Jesus de Nazaré e o glória receba essa palavra no seu coração hoje é o sétimo dia da campanha meus irmãos mas a vitória é maior nós vamos orar aqui e Deus vai abençoar toda a injustiça que fizeram contra a minha vida contra a tua vida Deus vai colocar tudo aquilo que foi roubado de mim roubado de você e por 20 anos Jacó tava sendo saqueado pelo seu tio Labão e agora ele faz uma prova dizendo olha se você vai trabalhar seis anos para mim o que nascer listrado salpicado será teu que nascer branco o pardo de outras cores o pardo de ser a minha mas Deus mostra para jacói sonho que as ovelhas e a nascer listradas e pardas as ovelhas os carneiros os bode e Deus fez milagre porque é a minoria que nascer listrada era minoria que nascer a salpicado mas Deus mudou mas Deus mudou a história Deus fez aleluia que as ovelhas nascer salpicadas e listrada para abençoar jacói e orientar abacalaçúdia porque porque esse Deus é Deus de milagre porque esse Deus é Deus de providência esse Deus é Deus de justiça esse Deus é Deus de milagre e ele vai fazer milagre nessa noite e vamos falar com o nosso Deus falar com o nosso pai o meu Deus amado querido Deus eterno pai nessa noite eu apresento os teus filhos que estão na live meu pai bem misericórdia de nós tem de piedade tem de compaixão o espírito de Deus perdoa nossos pecados nossas transgressões nossas iniquidades a tua misericórdia são as causas de nós não sermos consumir o senhor trabalhou poderosamente na vida de jacó e prosperou ele e aleluia porque o senhor tinha promessa o senhor deu vitória a ele e eu creio que nessa noite papai é noite de vitória é noite de milagre e eu profetizo que o senhor vai fechar esta campanha com chave de ouro com chave de vitória e joga por terra as barreiras as muralhas os impedimentos os embaraços e book na comum e canto do remonto orientar a barbastere biquimináia e a barbastere biquimináia vai dando a vitória vai dando o livramento cobre com teu sangue aleluia a paz do senhor irmão vanessa ó Deus todo-poderoso pai do senhor ele ele gosta irmão hélio aleluia orienta arabacalassure biquimináia o espírito santo meu pai a tua palavra diz que o senhor não é homem para quem me tem nem filho do homem para que se arrependa por ventura prometeria falaria confirmar e não faria eu creio que as promessas são de se cumprir na vida do meu irmão na vida da minha irmã porque operando o senhor quem impedirá sendo que as suas mãos está estendida para abençoar quem pois aí vai dar a estende as suas mãos agora meu pai vai jogando por terra o gigante vai jogando por terra meu pai o inimigo a tua palavra diz que mil cairão cairão ao nosso lado e 10 mil a nossa direita e nós não seremos atingir que caia por terra os nossos inimigos tudo tratou com o labão tu apareceu no sonho para lá bom e disse lá bom não fale mal e nem fala bem quanto meu cérebro jacó e book na comum e com a manchorique mina tu já tô com um labão tu já tô com avarento tu tá tu tá tô com idólatra da bacalaçura e que me na alabou que na comum e calaçúria para levar jacó daí a do seu tio e o seu tratou com jacó e solto dizendo para jacó jacó as ovelhas olha os cabritos e os potes vão nascer listado vão nascer salpicado porque eu tenho visto a foto foto que você fez comigo lá em Betéu e na comum e com a manchorique minaia eu tenho visto esses 20 anos que você trabalhou aleluia para o seu tio labão tenho visto que 10 anos aleluia tu fui enganado 10 anos ele quis aí não é tirar o teu salário e o notebook na comum e cama mas Deus fez fazer justiça por lá bom aleluia por jacó Deus vai fazer justiça nessa noite aqui Deus vai fazer justiça aí Deus vai fazer justiça na tua vida por abacalaçúria minaia cego a mandar assalto e book na comum de canto Deus vai fazer justiça no meu Deus vai fazer justiça no meu Deus tá repreendendo todo o vento contrário contra a tua vida lá vem na mão tentando parar jacó tentando impedir jacó de embora mas o Deus fala com Deus vai falar com o teu inimigo Deus vai falar com o teu adversário e book na book na Deus vai tratar com os meus perseguidores orienta arabacalaçúria minaia orienta arabacalaçúria porque tu tá debaixo da unção da a promessa do pai do filho e do espírito santo de calaçúria minaia orienta arabacalaçúria que minaia ser o meu Deus amado visita a tenda dos teus filhos visita a tenda dos teus servos para do seu pastor Santiago irmão José Augusto para os seus irmãos que estão entrando jane roca vai então cantando adorando de book na comum e canto do remanto faço orienta arabacala deus tá libertando aqui nessa noite ele book na comum fica a manchorite minaia Deus tá libertando de perseguições de calaçúria minaia ele via se ele book na comum de canto do amor de terra o espírito santo aleluia e o maravilha entra na tenda do teu filho entra na tenda da tua filha tu entrou na tenta de jacó labão tá na tenta labão tá querendo trazer contenta labão tá querendo trazer vento contrário labão tá mas Deus tá falando olha aí Jacó olha aí Jacó o teu inimigo não vai impedir de você receber a vitória eu já tenho tratado com ele já tenho tratado com ele já tenho tratado com ele jacó libiabuque na comonte camandaraçáio e quem vai impedir a tua vitória de calaçúri que minaia cedo camandaraçáio ou glória a Deus aleluia ou glória a Deus entra aí na casa dos teus filhos vai jogando toda a obra ao contrário a todos os ídolos do diabo toda a bruxaria que conta cadobré magia feitiço bruxaria macumba vai caindo por terra pelo poder do sangue de Jesus pelo poder do sangue de Jesus pelo poder do sangue de Jesus vai embora espírito da morte vai embora espírito da enfermidade vai embora espírito da perseguição vai embora espírito da contenda vai para espírito da destruição vai embora agora de calaçúri que na minha a ser do camandaraçáio lá bom vai voltar para casa lá bom vai voltar para casa a oriandara bosteri de criminária olíaco que na comonte camatório de mináia o glória a Deus aleluia o glória a Deus 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 orienta na baqui o monte cama de ouro e que mináia vai abençoando papai os teus filhos dessa noite com toda a sorte de de bênção de bênção de vitória vai colocando sim essa mesa essa mesa essa mesa preparada terá buque na comum fica mandouro e que me naia Deus tá tirando o impedimento espiritual nessa noite na tua vida meu querido o inimigo que põe impedimento Deus tá tirando o impedimento espiritual de calaçúri que mináia terá buque na comum fica mandouro e que mináia oribiquibu que é o buquináio ele ia ser do canto do amaná o glória a Deus de calaçúri que mináia e book na book na deus tá derramando azeite Deus tá derramando azeite aqui nessa noite terá buque na comum fica mandouro e que mináia ele buque na gaia sempre ele está entrando com providência no celeiro terá buque na comum fica mandouro e que mináia orienta a abastelha ele manda dizer que está provendo ele está provendo ele está provendo de como que na a comunica mandouro e que mináia orienta a abastelha e biquimináia cedo camantouro e que mináia o glória a Deus de calaçúria por a baia de canto do ramaio do calaçúri que mináia oribicandará bacalaçúria glória a Deus papai de vitória de vitória de vitória de vitória de vitória os teus filhos nessa campanha as portas do inferno não prevalecerá as portas do inferno meu pai não vai prosperar aleluia papai tu nos deste autoridade poder para pisar na serpente dos escorpiões e desfazer toda a obra do mal a barreira tá caído a muralha tá caído o impedimento tá caído vou orar é bispa Silvana a paz do senhor aí a bispa o pastor Márcio Edminas vou orar sim de calaçúria que mináia curibiqui a suriquiminubria canto do ramanário ó espírito de Deus papai entra na vitória dos teus filhos entra na vitória dos teus filhos vai jogando por terra agora papai todo mal toda a perseguição toda a seta toda a seta que voa de dia e toda a seta que voa de noite vai sim papai jogando por terra esquimal vai visitando os teus filhos agora visita meu pai aleluia bispa Silvana o pastor Márcio joga por terra fúria a barreira a muralha o impedimento o vento contar enquanto os teus filhos fecha a boca do leão quebra o impedimento a barreira dê vitória os teus servos aí na cidade de a estrela debuque na comum fica mantor e que minaca era buque na candarápia de calaçúria que binaca a rabuque na cama de ouro e que bináia Deus tá quebrando uma corrente aí viu de calaçúria que bináia contra o Ministério dos irmãos de calaçúria que bináia da rabuque né com monte cama de ouro e de calaçúria que bináia Deus me mostrou uma corrente de maldição mas Deus tá quebrando essa corrente Deus tá abençoando o Ministério dos irmãos E aí a baia de com monte canto do remanto orienta a cria da Bastéria em Bicandarápia joga por terra fúria macumba que banca a bruxaria conta a vida da bispa Silvana do pastor Márcio conta a obra dos teus filhos dê a vitória papai dê a vitória 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 o Espírito Santo vai sim papai aqui agora vai trabalhando vai curando os enfermos aonde tem um enfermo agora papai vai curando cura as enfermidades a poder no teu sangue a poder no teu nome tu levaste todas as enfermidades na cruz do calvário e o castigo que nos traz a paz estava sobre ti e pelas suas pisaduras fomos sarado vai sarando os teus filhos meu pai que estão com dor que estão enfermo aleluia toca deles meu pai com as tuas mãos poderosa curando libertando repreendendo a opressão repreender a depressão repreendendo a seta todo o espírito de enfermidade vai bater e retirada agora vai bater e retirada agora vai visitando a coluna vai visitando a cabeça vai visitando os nervos vai visitando os ossos vai visitando o sangue vai visitando os pulmões vai visitando agora o coração o fica dos rins vai visitando agora vai visitando agora vai visitando vai visitando agora os ossos o sangue os pés as mãos a cabeça vai embora zumbi da cabeça vai embora agora espírito da macumba vai embora pelo poder do sangue de Jesus de Nazaré vai embora espírito da enfermidade agora vai quebrando a corrente agora vai quebrando a corrente vai colocando a mão na enfermidade aí e vai vai expulsando ela expulsa ela e 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 ir vai embora ہے vai embora agora aí Deus tá curando coluna nessa noite aí, viu? Deus tá visitando coluna. Deus tá curando coluna nessa noite aí, viu? Oh, glória a Deus, cura o câncer, cura o tumor, cura o caroço, cura o HIV, cura a leucemia, cura o câncer de próstata, cura, meu pai, a bronquite, a asma, cura as doenças do coração, doenças do sangue, a leucemia, vai curando, vai curando a dor nos ouvidos, vai sim, papai, libertando para a glória do teu nome, Senhor. Tu és fiel e verdadeiro, tu és fiel e verdadeiro, tu és fiel e verdadeiro, tu és o médico dos médicos, meu pai, de calaçura e quimináia, vai sim, papai, de calaçura e quiminência, deramia sim, vai tocando aí, papai, vai tocando aí, porque tu és o médico dos médicos, Senhor, e eu creio que o senhor tá curando, que o senhor tá tocando, vai dando vitória aí, vai curando, restaura, meu pai, a saúde dos teus vídeos. Eu creio que todas as enfermidades vai desaparecer da dona Maria Alice, ela fez uma aliança contigo, como o senhor revelou ontem, eu creio que todas as enfermidades vai desaparecer da dona Maria Alice, ela fez uma aliança contigo, ela fez uma aliança contigo, e as enfermidades vão desaparecer, vão desaparecer, vão desaparecer, vão desaparecer, vão desaparecer no nome de Jesus de Nazaré, de Calabuque, na Gaia-Sé do Candarápia. Deus tá quebrando o laço de morte aqui, não, ai, viviu, de calaçura e quimináia. Oribi comontri camandiori quiminência derabia sim, tem um lar oprimido aqui pelo Zé Pininda, Deus me mostra um lar oprimido pelo espírito da bebida. Oribi comontri camandiori quimináia eribia sim, tem um lar oprimido pelo Zé Pininda, de calaçura e quimináia. Oribi comontri camandiori quimináia, eribia sim, tem um lar oprimido pelo Zé Pininda, aleluia, ele tá lutando também pra destruir um casamento. Terabuque comontri camandiori quimináia, mas Deus tá repreendendo esse demônio do Zé Pininda, de bacalácia, terabuquináio. liberta mesmo meu pai, liberta mesmo essa pessoa que está nos vícios da bebida esse demônio que quer destruir esse casamento vai jogando por terra pelo poder do sangue de Jesus o Nazareto vai dando a vitória aí papai, liberta meu pai de Calaçúdia oribicanto nubra derabucinayo oriantarabastere biquiminay assédio candarabia alabucinacomonte a bispa Silvana tá aí Deus me deu uma revelação aí do seu esposo do pastor Márcio, viu? Deus me mostra fechando a sepultura do pastor Márcio de Calaçúdia oriiciminay, Deus me deu agora essa revelação derabucinacomonte, nebioflor, minério de assado decanto do ramandáio de Calaçúdia, ebukinacomonte, joriquimidência derabita eu vejo o inimigo lutando para esta obra em extrema não crescer mas eu vejo Deus dizer aqui para mim que ele vai prosperar esta obra debucinacomonte, o diabo tentara tirar a vida do teu esposo para destruir com esta obra derabucinacomonte, kamanchorikiminay assédio camandara sábio mas Deus tá repreendendo a bruxaria aí, viu, de Calaçúdia derabaya de Calaçúdia, e Deus tá enviando um anjo aí dentro do teu lar, bispa Silvana derabacalassúdia, orianta a rabastéria e Deus fecha a cova do pastor Márcio derabucinacomonte, remanto do canto do remanto, faço comonte candarápia de Calaçúdia orianta a rabastéria de Calaçúdia, de Halay a Cialaçúdia ou glória a Deus de Calaçúdia Espírito Santo, Espírito Santo, vai trabalhando papai vai trabalhando, vai trabalhando, vai guerreando vai pelejando, vai abrindo os seus caminhos com os teus filhos aqui vai curando papai, repreende aleluia, contenta entre a Diana e o Patrick repreende o Espírito da briga, da confusão aleluia, debaixo da unção profética dessa palavra Deus vai dar paz entre a Diana e o Patrick se Deus tá nessa live, Deus vai dar paz pra Patrick e pra Diana de Calaçúdia, de Calaçúdia, de Calaçúdia, de Halay a Cialaçúdia visita meu pai, a Silva Cris, Senhor vai dando a vitória, vai dando a vitória, vai dando a vitória ó Espírito Santo, visita a Dayante, visita a Dayante, visita aí, Senhor ou glória a Deus, meu pai visita o Daniel e a Milena restaura esse casamento, essa união da vitória cobre com teu sangue, de Calaçúdia e Kimináia e bukibuk, naia-seb, alabuk, Deus tá queimando uma cobra queima esse espírito de separação, queima esse espírito de destruição envio teu anjo, meu pai, de Calaçúdia e Kimináia restaura meu pai, o casamento no Daniel, entre ele e a Milena haja reconciliação, no nome de Jesus, eu profetizo debaixo da unção, a unção da paz o senhor tosse paz entre Labão e Jacó aleluia e faça a paz entre o Daniel e a Milena o espírito destruidor, da contenta, da dissenção caia por terra e o seu lente com vitória de Calaçúdia, de Calaçúdia e Kimináia orienta, Arabaia, tem uma mesa preparada aqui nessa live hoje, viu? de Bacomonte, Calaçúdia e Kimináia, set orienta, Arabaçúdia e Kimináia Deus tá repreendendo o espírito da traição aqui na live de Calaçúdia e Arabaia, de Bukinaio rebu que faço como núclea orienta, Arabaçúdia, Deus tá repreendendo o espírito de espírito da traição de Bukinaio, de Canto do Ramanáio de Calaçúdia e Acomonte vai trabalhando papai, vai sim dê a vitória, visita o Fápia, José Ante visita a Cris, meu pai, olha e Cabuquinaio visita o casamento da irmã Luzimar com o rodo da costa dê vitória, entra com providência, entra com libertação livra a cheira e o creme, livra das perturbações visita a cheira, visita o Kleber, desacorrentes das vidas, das almas entra com libertação, cobre com teu sangue, sai daí perturbação em nome de Jesus papai, ô glória a Deus ô glória a Deus, ô glória a Deus, ô glória a Deus olha aí papai, dê a vitória pros teus filhos visita aí meu pai, a Débora Medeces visita meu pai, o ministério do seu esposo Lucas, quebra barreira Muralho, impedimento, Terebuk, Necomontri, Kamanchori, Kiminaya Labuk, Necomontri, Kamanchori, Kiminaya Deus me mostra muita fofoca, aí contra a grande de vocês irmão Débora, Dekalassuri, Kiminaya e Deus tá repreendendo esse espírito da fofoca aí Derebuk, Necomontri, Kamanchori, Kiminaya Orianta, Arabastere, Kiminaya, Sedu, Kandarapia Eribuk, Necomontri, Kanto, Dekalassuri é como se fosse um leve trás, um leve trás e Deus está repreendendo Dekalabia, Comontri, Kanto, do remanto fácil como núclea Orianta, Arabastere, Koribe, Kiasuri, Kiminaya o Deus tremendo, Deus poderoso vai fazendo obras, vai fazendo milagre vai sim, meu pai, vem a vitória aí vai prosperando sim, visita o Ilha e a Maria quebra a barreira, a muralha, o impedimento Eribuk, Necomontri, Kanto, do Ramalho visita o Ilha e a Maria cobre com teu sangue, faça a obra, faça milagre, faça a maravilha entra com provisão, meu pai, Dekalassuri, Kiminaya quebra o laço na vida deles, meu pai, dê vitória Terabuk, Nebuk, Naio faça assim milagre na vida do Ilha e na vida da Maria visita, meu pai, aleluia o André Barbosa, Senhor dê vitória a ele, traga ele para os teus caminhos quebra as algebras, as barreiras, as muralhas e o impedimento visita a Valéria, meu pai, a Valéria fortalece a Valéria, renova a Valéria fortifica a Valéria, dê vitória a sua mãe Noêmia restaura a saúde da Noêmia, de livramento fecha a boca do Leão e da Vitória Senhor, visita a Loreta liberta da enfermidade toca na Loreta toca na Loreta aí, Senhor, toca nela visita o Genilso Everson, Senhor, o filho da irmã Léo Silva vai quebrando a barreira a muralha, o impedimento, dê vitória de livramento, visita o Genilso meu pai, ô glória a Deus ô glória a Deus, papai ô glória a Deus olha aí, papai visita o Isaías Rodrigues da Costa dê saúde ao Isaías cura o Isaías toca no Isaías liberta o Isaías dê a vitória pro Isaías, papai ô glória a Deus, Senhor ô glória a Deus, papai visita o Darley quebra a barreira amurada, o impedimento dê saúde pro Darley, papai ô glória a Deus dê calaçura e quiminada deixa eu tocar o fundo musical aqui que entrou o fundo aqui estranho ô Deus maravilhoso glorioso, fiel e verdadeiro vai sim vai sim, meu pai visita a família da Diaconisa Isabel acabou de ganhar livramento que Deus abençoe Diaconisa que Deus livra você, sua casa sua família em nome de Jesus de Nazaré porque ele deu livramento pra Jacó e vai dar livramento pra você pra sua casa pra sua família ô Espírito de Deus a paz do Senhor irmão Giba glória a Deus soldado de Cristo Deus abençoe olha aí papai visita o Ricardo visita a esposa dele a família dele cobre ele com teu sangue repreende a fúria a barreira amurada o impedimento repreende o espírito da separação do divórcio dê vitória no casamento do Ricardo entra na peleja entra na batalha entra na guerra entra com a bênção meu pai de calaçura e quiminada visita a filha da Maria Josile atalita quebra a barreira muralho impedimento cura a talita delivramento a talita cobre a talita com teu sangue visita a Valnete Rodrigues papai liberta ela da opressão das correntes da perseguição e da seta vai dando a vitória olha aí papai o irmão José Augusto pedindo oração pelo Vinícius pela Aline pelo Diego pela Fernanda pela Pacita pela Dona Júlia visita assim o Vinícius visita a Aline visita o Diego visita a Fernanda visita a Pacita Dona Júlia cobre eles com teu sangue repreende a fúria repreende a barreira muralho impedimento dê vitória delivramento fecha a boca do leão repreende o espírito da enfermidade os espíritos vícios o espírito da perturbação dê vitória essa família vai se encobrindo com teu sangue meu pai visita a Maria José Senhor dê vitória a Maria José levanta ela fortalece ela regova ela reveste ela dê vitória a ela ô glória a Deus papai ô glória a Deus Senhor ô glória a Deus meu Senhor Jesus eu te amo papai abençoa os teus filhos teus servos que estão te clamando te buscando vai dando vitória que haja libertação nesses nomes que estão subindo no comentário meu pai vai libertando a Luana guarda a família da Vanessa guarda a sua casa guarda a sua família guarda o seu lar guarda o seu esposo Marcos cobre com teu sangue guarda das enfermidades restaura aleluia o seu lar sua família dê vitória entra com providência com provisão abençoa grandemente meu pai fortalece o Marcos renova ele reveste ele restaura ele dê vitória ao Marcos meu pai abre as portas pra esse casal aleluia abre as portas de providência de promessa meu senhor abre as portas meu Deus ô glória orienta a Bacala Suri e Binaia ô glória a Deus Senhor de Calaçúria Orianta Arabaia Deus tá limpando o nome aí no SPC viu de Calaçúria e Kimináia ser Orianta Arabaçúria e Bicimináia Deus tá entrando com providência no SPC ele tá limpando o nome aí de Calaçúria ele viu Buciná e o de Calaçúria e Kimináia ô glória a Deus 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 Senhor livra ele ele gosta das perturbações meu pai livra ela de toda a perturbação de toda oferenda maligna de macumba de bruxaria de feitiço de magia liberta tua filha que ela venha ter paz alegria venha ter as visões como Jacó teve o senhor visitava Jacó orienta Arabastéria visita Eliane Costa e todos os seus filhos que estão aqui senhor ô glória a Deus ô glória a Deus ô glória a Deus ô glória a Deus ô meu pai visita o William Wallace meu pai ele é lá da cidade de Estrema meu Deus oribicanto do rebanho subterra orienta Arabastéria dê vitória teu filho o delivramento fecha a boca do leão entra com a providência abre as portas pra ele de milagre aleluia de provisão entra na sua vida sentimental entra no propósito entra com vitória entra meu pai de Calaçuri que minai acede o Camajuri que minai olha eu vejo que no tempo certo na hora certa determinada por Deus o irmão vai fazer uma viagem lá para o estado da Bahia viu de Calaçuri na cama adjuri que minai viu William Sialas no tempo de Deus eu vejo Deus te levando pra Bahia darabacalaçui que minai a Bóia cia do canto do Ramaná desde quando a missão a bispa após o seu nome eu já tinha me mostrado aí Deus me fez lembrar novamente viu tu vai fazer uma viagem para a Bahia de Calaçuri que minaca no tempo e na hora determinada por Deus de Calaçuri que minaca visita papai esses pedidos de oração alebu quinaio a Ingrid Soares que está querendo ficar grávida de vitória ela entra com providência entra com resposta entra com livramento fecha a boca do leão papai dê a vitória 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 visita meu pai fortalece o Sérgio dê vitória pro Sérgio quebra barreira murário impedimento dê vitória visita a lei da meu pai que quer engravidar abre o ventre dela o senhor abriu ventre de liga a meu pai ali começou da filho 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 vai sim meu pai aleluia Raquel ela clamou dizendo daime filho daime filho daime filho daime filho daime filho Raquel tava com o ventre fechado mas o senhor também abriu ventre de Raquel abre o ventre e nessa noite aqui senhor de calaçura equiminar olhando a bastere equiminar vai abrindo o ventre de Raquel dessa noite quem tem o sonho de ter filho de engravidar entra meu pai destes ventres vai frutificando vai sim abençoando meu pai de calaçura equiminar assédio camantulho equiminar orienta arabacalassu ele que o monte canto do remanto faço abençoa papai grandiosamente vai libertando aí pessoas que estão viciadas nas drogas pessoas que estão viciadas no cigarro na bebida no nargui sim na maconha vai libertando das drogas meu pai vai libertando vai sair no espírito dos vícios espírito da pornografia espírito adultério espírito da prostituição vai libertando dos vícios papai no nome de Jesus Cristo de Nazaré vai libertando vai libertando vai libertando vai libertando há poder no sangue de Jesus 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 dê a vitória meu pai dê calaçura equiminar vai sair não da vida do beach da vida da Emanuela vai sair no si liberta da família da Jeane Rocha para libertar liberta das drogas o hotel Luiz da Costa Castro liberta o Benival a Beatriz liberta Rosélia da Costa do ABC liberta a Ivone da Silva meu pai haja libertação meu Deus de calaçura e criminal entra na vida da terra entra na casa dela entra com a providência sentimental profissional e financeira na vida do Lucas de Vitória o Lucas de resposta para o Lucas entra com a providência na vida do Lucas meu pai de calaçura e criminal e ele abu que na comum e canto do remanto visita a vó que a meu pai visita a vó que a joga por terra as obras malignas contra a vida da vó vai meu pai todos espírito que rodeia a vó toda a seta todo embaraço toda a maldição todo o mal contra a vida da vó que caia por terra em nome de Jesus enviou teu anjo enviou teu anjo até a vó toca no coração na mente dela para para ela crer na verdade para ela ver a verdade João 8.32 disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará João 8.36 disse conhecereis a verdade e a verdade e se verdadeiramente o filho do homem vos libertar sereis livre de calabuque na caia sete com glória a Deus a liberta mesmo liberta todas as famílias todas as famílias serão bendita sobre a terra todas as famílias serão bendita sobre a terra todas as famílias serão bendita pela bença de Abraão Isaac de Jacó entra meu pai na sua amiga dando Vitória quebrando as maldição hereditar quebrando as maldição são tantas é e a janus 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 dentro dessa família de calaço porque Betel simboliza a luz Betel simboliza a luz é que Jacó fez um voto com Deus de calaço e terminar pela book né book na eu sou do e Jesus ele é a luz do mundo ter a book na cama da raça deixa Jesus entrar no teu lar deixa Jesus entrar na tua casa deixa Jesus entrar na tua vida de calaço e terminar meu pai visita seu pastor Santiago a missionária Elza fortalece eles fortifica eles Renova eles restaura eles usa eles de Vitória eles entra com providência com provisão entra com a bênção do senhor que enriquece no apresentador de saúde a missionária Elza e ao pastor Santiago visita o Márcio quebra as barreiras muralha os impedimentos na vida do G7 a perseguição o espírito da morte o espírito da enfermidade vai embora visita o G7 toca na alma do G7 toca no coração do G7 visita o Márcio meu pai de calaçura e criminária copre o Márcio com teu sangue quebra a barreira muralha o impedimento de livramento de livramento ao Márcio joga por terra fúria do inimigo o meu Deus toca no coração do Márcio e dê a vitória a ele de calabacalaçúdia orienta arabastéria e biquiminaca da calabuque na cama de oriquiminaca orienta arabastéria Deus tá levando o Márcio de um derrame viu ter a boca viu aí pastor Santiago o Deus tá levando o Márcio de um derrame e a boca e nergia a suriquiminaca orienta arabastéria Deus quebra o laço aí na vida do Márcio de calaçúdia o espírito de Deus o espírito de Deus o espírito de Deus vai trabalhando papai trabalha aí senhor trabalha aí meu Deus trabalha aí senhor trabalha aí meu Deus Deus orienta arabastéria e biquiminaca orienta arabacalaçúdia e quiminaca pai do seu irmão Richard Alexandre pai do seu irmão Marcelo Carvalho ou glória Deus visita meu pai o Marcelo Carvalho abre as portas para ele que a sua vida a sua casa sua família será bendita sobre a terra através da bênção de Abraão de Abraão de Isaac Jacob entra com a providência financeira na vida do Marcelo de book na comum e canto núclea orienta arabastéria orienta arabacalaçúdia tira um impedimento tira o impedimento na vida do Marcelo de rabu que na comum e com a manchor e quiminaca olha aí Marcelo vai chegar chegar uma providência na tua vida e uma quantia na tua as mãos de calaçúdia e na comum e canto do remanto visita ele dá ponto dos pés até a cabeça ver a vitória dessa campanha a vitória da prosperidade aleluia a prosperidade da alma do espírito espiritual material de vitória teu filho quebra o quebra o jugo na vida do Marcelo quebra o jugo na casa do teu filho dê a vitória ele de calabuco e naia cedo para mandar assar olha aí papai para o senhor ao irmão puxa tua esposa aí glória ao nome do senhor abençoou teu filho aleluia sua esposa avô joga por terra fúria a barreira muralha impedimento de bom que não é comum e com a manchor e quiminaca de livramento aos teus filhos de livramento avônia de book né como fica manchor e quiminaca abre as portas para os teus filhos prospera multiplica o azeite e a sua farinha e de resposta para o teu cérebro abrindo as portas para ele e o de calabuque né com monte canto aleluia meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus de vitória os teus filhos visitas as sobrinhas meu pai a Javi e a sobrinha do irmão Helio joga por terra fúria a barreira muralha impedimento com vitória entra com a providência ainda com a provisão suprir todas as necessidades delas cobre elas com teu sangue guarda do homem sanguinário do homem assassino guarda de toda a perseguição papai de calaçura e quiminaca dê a vitória 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 aí meu Deus de calabuque orienta arabastéria visita meu pai o Sérgio trabalha na vida dele prospera a vida dele abre as portas para ele multiplica o azeite e a farinha orienta arabacalassure e quiminaca Deus tá assinando uma vitória aí para o irmão Sérgio viu de calaçura e quiminaca viu Deus assina viu irmão Débora uma vitória para o Sérgio e ele abacalassure e quiminaca sede o camandara saco orienta arabastéria Deus assina a vitória aí de buquinei com o monte canto do remanto visita a Tainá paz do Senhor irmão Tainá visita a Tainá meu pai cobre ela com teu sangue meu Deus diz que é que é saúde da tua vida Tainá de calaçura e quiminaca orienta arabastéria Deus entra no teu sangue Tainá de calaçura e quiminaca Deus entra nas suas dívidas viu de calaçura ele é bacalaçura e quiminaca porque ele diz que ele é a providência de calaçura e quiminaca orienta arabastéria Deus entra com a providência providência financeira na tua vida porque Deus me mostrou dívidas de calaçura que era buquina comenta e quiminaca e quiminaca Deus fecha a cova no meio da tua família viu irmão Tainá de calaçura dele buquinei com ontem e quiminaca Deus fecha a cova nem alguém da tua família aí de calaçura e quiminaca ser orienta arabacala suriquiminaca glória a Deus de calaçura e nega suriquiminaca o glória a Deus receba tua bênção que Deus te abençoe eu estou de mudança para nova residência e eu tenho muita fé que a próxima ou estará será o nosso lar em nome do seu Jesus em nome de Jesus que Deus abençoe sua mudança cubra você com teu sangue a sua esposa o seu lar a sua casa venha a ser abençoada com as bênçãos de Abraão de Isaac de Jacó a tua família será bendita sobre a terra dos viventes que era buquinei o monte e canto do remanto glória a Deus papai orienta arabacéria orienta arabacá Deus fecha muita sepultura aqui na live hoje viu de calaçura eu vejo o laço de acidente de carro Deus quebrando dia ele é buquinei com monte e camandiori aqui binaia ou ibibia bioguk naio rebuk naio oleanta arabastéria eu vejo covas aqui sendo fechada nebia buquina buquinaio de comonte ramonte terra campo orienta arabacéria orienta arabacala suria orienta arabarabáia de calaçura e quiminaca Ele está queimando obra de feitiçaria aqui na live eu vou orar por vocês viu bispa Silvana vou orar meu Deus amado meu Deus Santo abençoa as portas que o senhor abre ninguém fecha e as portas que o seu peixe ninguém abre abre as portas para o ministério dos seus filhos abre-se meu pai abre sim abre sim abre sim abre sim peleja por eles de Vitória eles aumenta meu pai a igreja deles que vem estender para a direita para a esquerda para frente para a retaguarda que esse ministério vem a crescer o plano do diabo era parar mas o plano de Deus que o senhor me revelou é de crescer faça essa obra crescer prosperar prepara um novo tempo tempo para eles meu pai para que o nome do senhor venha ser glorificado aí em nome de Jesus e quando abrir esse novo tempo aí me convida para pregar viu ter a boca na cor de ouro e terminar eu não gosto de me convidar para pregar não mas aí eu gosto eu gosto de ir aí em cima aí a visita aí meu pai o Ricardo Alexandre e a Vânia Cristina visita meu pai esta família o Ricardo Alexandre e a Vânia e Cristiane que é o puxa que a irmã Vânia abençoe eles cobre eles com teu sangue fecha a boca do leão fecho aleluca meu pai a cova dos teus filhos de livramento cobre com teu sangue guarda prospera multiplica o azeite e a farinha e de vitória em nome de Jesus de Nazaré abra as porta para os teus filhos entra com surpresa entra com providência entra com provisão abençoa os teus filhos meu pai de calaçura equiminada Orianda Arabaia de calaçura equiminada o papai vai abrir nas portas meu pai aqui nesta live vai abrir vir nas portas para os teus filhos meu pai de cala a boca e na comum de cama de ouro e amém o glória espírito de Deus e visita a saúde papai da irmã Beth visita ela da ponta dos pés até a cabeça repreende a fúria a barreira buraco impedimento toca na garganta dela toca assim no pescoço dela toca meu pai pai de calaçura equiminada repreende a fúria do inimigo tu és o médico dos médicos toca na tua filha cura tua filha de Vitória ela e o libicanto do remanto terra calaçura de Vitória Raimundo papai cobre com teu sangue repreende a fúria a barreira murar o impedimento multiplica tudo na mão do teu filho filho da tua filha prospera e abençoa irmão Giba também sua família seu lar tua casa vai dando Vitória vai dando livramento fecha a boca do leão a boca do inimigo entra com a provisão seu de calaçura equiminada o glória a Deus papai visita a Deus o Miguel a Isabel cobre com teu sangue visita rosa da Silva Silva fecha a boca do leão visita Daiane a Cíntia entra com providência com provisão com cura com libertação e com Vitória entra com a bênção sobre estas vidas Senhor glória a Deus ou glória a Deus papai visita a saúde do irmão José Augusto visita ele da ponta dos pés até a cabeça vai curando ele vai libertando ele vai libertando ele fecha a boca do leão a boca do inimigo a boca do adversário de livramento ao teu filho de livramento ao teu filho dele book né como fica mandou de terminar a sede o cama de ouro equilibrada e biobuque na comum e cama de ouro equilibrada de irabia se Deus me mostra repreendendo a inveja contra tua vida vermos José Augusto Deus me mostrou muita inveja contra tua casa viu Deus tá repreendendo a inveja aí viu de calaçura equilibrada teribuque necomonte canto do remanto orienta arabastere equilibrada sério orienta arabáia orienta arabáquia se Deus quebra laço de morte também no meio da tua família viu irmão José Augusto de calaçura equilibrada orienta arabáia de calaçura equilibrada orienta arabáia orienta arabáia orienta arabáia Deus tá repreendendo o Zé Pinita também no meio da tua família viu de rabuque na comum de calaçura equilibrada Deus repreende o espírito dos vice aí do Zé Pinita no meio da sua família José Augusto de bacalaçura equilibrada teribuque necomonte camandiori equilibrada sério oribicanda arabia negaçura equilibrada sério do canto do ramana o espírito santo o espírito santo o espírito santo meu pai visita o cunhado da irmã raíza que é pastor toca nele ele tá indo fazer o exame da próstata cura este homem liberta ele que não venha não venha da nada papai que o senhor vai na frente dele cubra ele com o teu sangue visita ele visita o cunhado da tua filha de vitória ele visita a marineuza o alonso a maria do carmo quebra a barreira murado impedimento de vitória de livramento fecha a boca do leão meu pai de livramento a esta família orienta arabastéria visita a marineuza orienta arabáia liberta a marineuza da macumba Deus tá libertando a marineuza da macumba viu de calaçura equimináia orienta arabastéria e biquimináia sério liberta assim das obras contarem que fizeram a contabilidade da tua filha liberta o reinil do visé visita o silvo visita a marinha vai libertando papai de calaçura equimináia olha aí a paz do seu irmão e é ilas ilas marques ou glória a deus visita o teu filho papai cobre ele com teu sangue fecha a boca do leão repreende a perseguição dele buknekomontikama jorikimináia repreende toda a perseguição dentro do lado teu filho repreende a opressão repreenda meu pai o inimigo repreende o gigante põe por terra o mal põe por terra certa põe por terra a obra da macumba da quibanta do cadomblé da magia joga por terra todas oferenda colocada contra a vida do teu filho vai queimando agora em nome de Jesus papai de calaçura equimináia orienta arabastéria liberta da perseguição da contenda das briga dele buknekomontikama jorikimináia orienta arabastéria desce com a providência financeira no lar do teu filho viu irmão correi por você agora é o ilas marques né Deus me mostrou uma perseguição contra a tua vida dentro do teu lar viu de calaçura equimináia terá buknekomontikama jorikimináia mas Deus ele desce dentro do teu lar viu Deus desce também com a providência aí dentro do teu lar viu e a baia de canto do rebanto orienta arabastéria Deus tá abrindo as portas para você também viu ilas marques eu não te conheço mas eu vi o irmão sendo perseguido e o Deus entrando com providência Deus abrindo as portas para você aí viu de calaçura equimináia orienta arabastéria equiminência derabia o bico buknekomontikama jorikimináia orienta arabastéria Deus tá repreendendo setas aí viu setas setas aleluia de macumba Deus tá repreendendo Deus tem um chamado contigo de pastor viu irmão ilas marques não te conheço viu viu de calaçura equimináia eribia cia do canto Deus tem um chamado de pastor contigo viu é o é o ilas marques é o ilas que trabalhou comigo da loja ou não se for escreve aí porque eu não sei como que que você me me adicionou né mas eu vejo aí Deus tem um chamado de pastor contigo viu terabu que na ecomontikama jorikimináia sé teribia cia do canto do remanto oriã carabastérikimináia ô glória a Deus aleluia dê a vitória pro teu filho pro teu lar pra tua casa e para tua família ô meu pai abençoa mesmo a vida do pastor santiago da missionária Elza coloca tuas mãos meu pai que essa casa venha a ser vendida para a glória de Deus quebra a barreira murar no impedimento de vitória dê a vitória pro teu filho dê a vitória dê a vitória dê a vitória dê a vitória dele buque na ecomontikama jorikimináia orienta arabastérikimináia sé do cama jorikiminência derabia cia orienta arabastéria visita a Elisângela visita o Sebastião Rosa cura ele da Henrique a doença da pele de vitória dê Vitória de Vitória Dê Vitória Dê Vitória Dê Vitória Ele visita a região de Alex Marisa e Alessandra dê vitória, dê vitória dê vitória, dê vitória, dê vitória delivramento, cobre com teu sangue papai, visita Maria Ignis Valverde, Carlin dê vitória a ela, dê a cura, dê a libertação cobre com teu sangue delivramento para a glória de Deus delivramento visita meu pai amando da Lilo Lima, quebra barreira, muralho e pedimento ô meu pai, dê a vitória, dê a libertação em nome de Jesus amém irmão, irmão William Marques, amém, é que tem um amigo meu que trabalhou comigo na loja de carro ele também chama o William, né mas eu não sei como que é o login dele aqui mas Deus me mostrou, viu repreendendo a perseguição aí na sua casa, como inimigo tentando colocar briga, confusão Deus repreendendo a obra de macumbaria Deus abrindo as portas pra você entrando com a providência dentro do teu lar viu, toma posse dessa benção aí, Deus tem um chamado contigo de pastor, viu de calaçura e quiminaia orienta a rabastéria e quiminaia sério meu pai visita a manto da Lilo Lima cura ela, liberta ela cobre ela com teu sangue ô meu Deus, faça obras faça milagre, restaura a saúde destas vidas em nome de Jesus Deus me mostrou aqui na live irmãos, entrando com providência viu, na área material Deus suprindo as necessidades eu vejo Deus entrando em celeiro Deus tá entrando até em guarda-roupa de pessoas aí, viu Deus, aleluia, entra em guarda-roupa quando Deus tá colocando vestes Deus colocando as mãos abençoando aleluia, dando veste para pessoas aqui da live viu de calaçura e quiminaia teribu que decomonto e camajor e quiminaia teribia cia do canto do ramanaio orienta a rabastéria Deus tá suprindo aí na live viu de calaçura e quiminaia vai tomando posse nós estamos na campanha da providência e da prosperidade Jacó foi abençoado fez um voto com Deus Deus guardou ele na trajetória o seu tio Labão idólatra o seu tio aleluia, avarento enganou Labão por 20 anos mas Deus fez justiça pro Jacó ele fez ali uma prova né, querendo que Jacó saísse com poucas ovelhas poucos carneiros poucos bode e disse assim pra Jacó Jacó que nascer mistrado e salpicado é teu os que nasceram de uma cor só será meu mas Deus visitou Jacó em soito e fez milagre prosperou Jacó abençoou Jacó abriu as portas pra Jacó fez justiça pra Jacó as ovelhas começou a nascer salpicada começou a nascer listada só nascer a salpicada só nascer a listada e Deus prosperou grandemente a vida de Jacó porque ele estava debaixo da unção debaixo da promessa debaixo de voto de Calaçuri e Minaya e Deus honrou Jacó quando Labão se enfureceu contra Jacó pra encontrar com ele nas montanhas aleluia Deus falou com Labão não fale nada para o meu filho não fale nem bem e nem fale mal aleluia em outras palavras não toca em Jacó não coloque a mão em Jacó não maltrate Jacó aleluia não fale nada que venha chatear o meu filho do Jacó eu quero profetizar aqui na live que o teu inimigo vai cair por terra nessa noite Deus vai tratar com teu adversário Deus vai tratar com os teus perseguidores Deus vai tratar com ladrão com aquele que te rouba com aquele que te saqueita com aquele que faz injustiça contra tua vida porque Deus vai prosperar a tua casa Deus vai prosperar com a semente Deus vai prosperar tua família bendita serão todos aqueles que são filho de Abraão filho de Jacó filho de Isaac e toda a sua descendência serão bendita sobre a terra Deus trata com o perseguidor Deus trata com seus inimigos Deus trata com seus adversários Deus vai tratar com Labão e vai abençoar Jacó nessa noite terá bacalaçura e que minai a cego comandara sábio e vai do senhor em Marroque as portas vão se abrir as portas vão se abrir nessa noite as portas vão se abrir nessa noite Labão não vai fechar a porta para Jacó não fale nada para Jacó disse Deus para Labão e Labão confessa para Jacó o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó me visitou em sonho e disse para mim não falar nem bem nem mal aí Jacó já fala eu trabalhei 20 anos contigo 20 anos fui enganado mas Deus foi com Jacó e abençoou Jacó e prosperou Jacó porque ele tinha promessa e irabuquina comum e camantio e quiminata e quem tem promessa de Deus o senhor vai prosperar o senhor vai abençoar ele está me dizendo aqui que está entrando com a providência financeira nessa noite Orião para Bacalaçúria ele está entrando com a providência nessa noite o teu inimigo não vai impedir o teu inimigo não vai te parar o teu inimigo não vai te bloquear porque o Deus de Israel está aqui nessa noite de Calaçúria quiminata abre as portas para os teus filhos dessa noite papai abre as portas de emprego abre as portas de providência abre as portas de provisão entra agora meu pai abre uma porta de um bom ganho de um bom salário para o teu filho entra agora com resposta nessa campanha é o sétimo dia meu pai aumenta o salário deste homem o salário desta mulher olha aí o irmão dizendo ontem Deus deu o livramento de bater o carro 80 km por hora deu uma cochilada no volante mas Deus deu o livramento né Vaz deu a cochilada no volante mas Deus que nos servimos me acordou na hora que ia bater e Deus é bom ao tempo a todo momento verdade a bênção é grande a vitória é grande orienta a rabastere e deus tá repreendendo a inveja contra a tua vida também viu Vaz ter a book da ecomonte e candarápia viu viu tuxa Deus me mostra que repreendendo aleluia inveja contra a tua vida ter a book da ecomonte e camajor e quiminata orienta a rabastere e Deus me mostra que suprindo as suas necessidades Deus tá dizendo pra me liga pra ele que eu vou suprir todas as necessidades dele ter a book e decomonte e camajor e quiminata orienta a rabastere e deus e deus e deus fecha a cova fecha a sepultura também no meio da tua parentela ter a book e decomonte e camajor e quiminata orienta a rabastere e deus me mostra te abrindo a fé aumentando a sua fé e comonte e camajor e quiminata eu vejo você pedindo fé para deus e deus me mostrando aqui aumentando a tua fé deus tá te dando fé deus e decandarabia nega suri e quiminata viu tuxa deus tá aumentando a tua fé de baia suri andara bastere a oriand a rabacalassure e quiminata oriand a rabacalassure e a canto do remanto fácil aleluia deus aumenta a tua fé viu de calaçure e ele via se a de calaçure e quiminata a sede aí a irmã diaconisa dizerem só para testificar a fé do missionário deus limpa nome conta a benção diaconisa pode contar a benção né deus tem revelado aqui na live que que tá limpando o nome hoje fomos sair e senti vontade de fazer um cartão meu nome estava sujo mas fui aprovada não acreditando fui em outra loja e deu aprovado aí o deus de milagre né irmãos nós estamos na campanha da prosperidade e deus já tá fazendo obras aí deirabuque de calaçure e quiminata né deus vai limpar nome de pessoas aqui hoje deus falou de novo que tá limpando o nome ô glória a deus deus vai limpar nome sim porque foram sete dias de jejum sete dias jejuando nessa campanha para a honra e para a glória do nome do senhor porque as nossas obras são como capa de mudice nós só jejuamos para repreender as cascas de demônio mas quem faz a obra é jesus a honra e a glória é para jesus é ele que opera tanto querer como efetuar é ele que faz a obra é ele que se além da se compadece por mim por você é ele que é misericordioso é ele que se compadece pela nossa vida é ele que se compadece por nossas causas é ele que tem visto o nosso sofrimento é ele que tem visto o nosso gemido é ele que tem visto as nossas lágrimas é ele que tem visto as nossas aflições é ele que diz na bíblia que pelo gemido do necessitado e pela opressão do pobre ele se levantará ele se levanta pelos pequenos ele se levanta por aqueles que muitas vezes estão oprimidos por aqueles que estão sendo perseguidos ele que está se levantando na tua vida meu querido minha querida receba a bênção nessa noite aí porque você tem um deus que se compadece de ti tu tem um deus que se compadece de você meu irmão se compadece de você meu irmão Deus se compadeceu por jacó jacó pagou o preço de 20 anos sete anos por raquel sete anos por li seis anos pelas ovelhas pelas cabra e pelos bote e ainda seu tio quis impedir dizendo quando nascer listrada e salpicada será sua mas quando nascer branco será minha mas Deus trabalhou de forma sobrenatural pra abençoar jacó decalá sura e quiminada Deus vai entrar aí na tua causa hoje Deus vai entrar na tua família hoje Deus vai entrar na tua porta hoje orienta arabastere e quiminada ele é o remédio pras nações ele é o remédio da cura pras nações decalá sura e quiminada o book necomonti camantio e quiminada sé aleluia dele via decalá sura e quiminada Deus tá dando livramento pra nayara quando eu vi o teu nome aí subir nayara Deus mostrou livramento pra você decalá sura e quiminada orienta arabastere oriabu necomonti cala sura Deus tá colocando uma quantia nas tuas mãos também viu nayara ele mandou dizer eu estou proveito na vida da minha filha terabu necomonti camantio e quiminada orienta arabastere a camantio e quiminência oriabu que na comonte canto do remanto orienta arabastere e quiminada ô glória a Deus ele está proveito aí receba viu decalá sura oriabu canto do remanto terra cala sura e quiminada oriabu neb ou monte camantio e quiminência de arabia cita oriabu e cala sura e quiminada viu irmão ainda Deus me mostrou aqui que vai falar contigo em sonho viu varão pode aguardar que Deus vai falar contigo em sonho Deus é aqui na campanha ele trouxe sonhos pra jacó ele se manifestou pra jacó em sonhos em visões ele até com o ímpio idólatra aleluia e avarento porque labão era idólatra raquel havia roubado os ídolos do seu pai Deus abençoou aleluia labão por intermédio de jacó aonde Deus te colocar Deus vai abençoar e Deus vai falar contigo em sonho viu Alice Deus mostrou pra mim eu vou falar com ele em sonho só aguarde porque Deus vai falar contigo de calar sur e que minaca dele book né book na comonte camantore que iminência de rabia se tem até chave de carro aqui na live viu eu não quero ficar profetizando aqui não mas carro casa não mas Deus tá mostrando aqui tem chave de carro aí decal sur sur orienta na pastéria de como de canto do remanto o glória a deus decal sur e que iminência o glória a deus decal sur e que o senhor manda dizer que está abrindo porta para desempregado viu ter a book de comonte com a man jor e que nada você está desempregado aí tome posse vou estar orando por você para Deus libertar desse cigarro sim no nome de jesus orienta arabastéria deus está tirando embaraço financeiro aqui na live viu ter a book decandarabia nega sur e quiminada orienta arabastéria e quiminada orienta arabábia decalassu e quiminada oribic oribicanto oribicanto remanto faz ou glória a Deus visita a sangra falcão meu pai quebra barreira muralho impedimento fecha boca do leão liberta a sangra falcão se ela está enferma cura ela liberta ela cobre ela com teu sangue vai libertando vai libertando vai libertando abre as portas para ela os caminhos visita o irmão hélio meu pai repreende a fúria contra a vida dele cobre ele com teu sangue liberta ele dos cigarros dos vícios quebra barreira muralho impedimento dê a vitória meu pai dê a vitória dê a vitória dê a vitória dê a vitória pro teu filho liberta a pâmela meu pai da dor liberta a pâmela a natalha fecha a boca do leão a boca do inimigo a boca do adversário dê a cura pra pâmela dê a cura pra natalha vai libertando aí papai de calassura e que iminência derabia cita o espírito santo vai trabalhando papai vai suprindo as necessidades dos teus filhos abre as portas mesmo confirme essas portas abençoa esse irmão empresário esse irmão lojista esse irmão comerciante abençoa os comércios abençoa as empresas abençoa as lojas abençoa as fábricas vai se prosperando mandando cliente meu pai de calassura e que minaca orienta arabacalassura e que iminência derabia cita a cíntia fátima robson boa noite a paz do senhor aqui a cíntia irmã do finado marcão amém tira uma palavra pra mim por favor orienta arabacalassura e que iminência mirabia libertação dessa obra de macubarita Deus tá visitando o seu braço direito viu de calassura e que minaca orienta arabaca é como se viesse umas dor nos ossos e Deus tá te curando Deus tá te libertando viu de calassura e que minaca é como se uma obra foi feita pra trazer enfermidade mas Deus tá quebrando esta obra hoje aqui viu de calassura e que minência derabica e Deus tá entrando com libertação na tua casa viu de calassura e que minaca de canto do remanto fácil dê a vitória pra irmã Cítia cobre ela com teu sangue fecha a boca do leão papai ô glória a Deus papai cura liberta a dor de cabeça da irmã ele encosta cobre ela com teu sangue repreende a fúria a barreira a muralha toca nela meu pai pode pra vitória eu creio viu irmão Tuxa ele vai libertar também do cigarro vamos orar e Deus vai libertar para a glória do nome de Jesus isso aí pra Deus não é nada continua buscando a Deus continua orando continua fazendo seu cramor as suas orações e Deus vai te libertar tira todas as dores meu pai da irmã Rosa Silva visita Rosa Silva papai quebra a barreira muralha o impedimento liberta ela cobre ela com teu sangue joga por terra a fúria a seta joga por terra o mal cura tua filha toca nela liberta para a glória de Deus ô Espírito Santo ô Espírito Santo liberta Jaqueline da costa das drogas e do vício liberta mesmo a Jaqueline papai quebra a barreira muralha o impedimento dê vitória de livramento fecha a boca do leão a boca do inimigo a boca do adversário visita papai esta calaçura e que minai esta vida Jaqueline oriando oriando a boca visita a irmã capítulo 4 de 2 Timóteo versículo 18 o senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o teu teu reino celestial a que seja a glória para todo o sempre amém segundo Timóteo capítulo 4 versículo 18 o senhor me livrará de toda a má obra e me guardará para o seu reino celestial ah, quando você pediu aí, desta forma Deus falou para mim, diga para ela que será salvo a tu e a tua casa Deus vai salvar todos os seus filhos, viu? Deus está fazendo uma promessa que vai guardar eles de todas as má obra Deus tem para eles o reino celestial, então Deus vai guardar eles de toda a má obra, porque Deus está dizendo, crê no seu Jesus e será salvo tu e a tua casa Deus tem obra aí na sua família, irmã Débora nestas vidas aí, viu? Fica tranquila orienta a vamos orar, viu irmão José Augusto, Deus está na frente, estou orando por você aí hoje no monte, hoje eu fui no monte lá orar né, os irmãos abençoaram aí com a oferta aí eu consegui colocar gasolina para ir, fui, fiz um vídeo coloquei o vídeo aí no canal do YouTube, né irmãos? Pode ser 10 reais, 20 reais, 30 reais já me ajuda na gasolina para mim no monte, né irmãos? Hoje eu fui no monte, fui ontem e fui hoje para orar para os irmãos ser abençoado, para Deus dar resposta, para Deus repreender as obras do inimigo né, e o dinheiro que foi ofertado foi para isso, fiz o vídeo aí o vídeo está aí na live, foi gravado hoje né, eu cheguei no monte aqui, era quase seis horas, fui buscar minha irmã na, a minha filha na escola, voltei e publiquei o vídeo né, então a sua oferta me ajuda a andar me ajuda a ir para o monte me ajuda a buscar a Deus entendeu? Seja 10, seja 20, seja 30 Deus vai te multiplicar mil vezes mais mil vezes mais de calaçura e quiminar ô glória a Deus visita meu pai a mãe da irmã Cíntia joga por terra a fúria, a barreira, a muralha o impedimento visita a jazimar meu pai cobre ela com teu sangue fortalece ela, fortifica ela renova ela, reveste ela reveste ela, restaura ela ajuda ela, socorre ela cobre ela com teu sangue toca na coluna dela toca lá na coluna da tua filha meu pai de calaçura e quiminar toca meu Deus dê força a ela dê força a Cíntia renova a Cíntia fortalece a Cíntia reveste a Cíntia restaura a Cíntia dê vitória a Cíntia dê providência a Cíntia fecha a boca do leão no lar da Cíntia socorre a Cíntia sim meu pai dê a vitória 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 pros teus filhos visita o exame do José Augusto meu pai coloca tuas mãos repreende esta enfermidade cura pela raiz eu creio que o teu filho ainda vai contar o testemunho que foi curado a enfermidade pela raiz no nome de Jesus cura ele cura ele cura ele cura ele toca nele liberta ele toca nele e cala suri quimináia orianda arabastere biquimináia toca nos teus filhos papai ô glória deus toca com saúde uribi cala suri quimináia ô glória meu pai abençoa os teus filhos abençoa aqueles que tem causa a causa na justiça a causa do NSS a causa da aposentadoria a causa trabalhista a causa da herança pessoas que tem herança pra receber venha receber a herança desbloqueia essa herança desbloqueia essa causa na justiça trabalhista desbloqueia esses papéis esses documentos que está dentro do fórum que está dentro do meu pai aleluia ô do tribunal de justiça abençoa sim meu pai essa mulher este homem que está lutando pela aposentadoria coloque as tuas mãos que ele venha assim prosperar que ele venha assim meu pai se aposentar entra meu pai nos papéis nos documentos liberta aqueles que estão presos injustamente aqueles que estão meu pai no presídio solta eles dá o alvará de soltura para que eles venham também sair aqui na rua te louvar te glorificar te exaltar e te servir meu pai decalassura equimináia orienta arabastere equiminência derabia siga ô glória a Deus papai no nome de Jesus vai dando vitória vai dando vitória vai dando vitória vai dando vitória abençoa os teus filhos meu pai abençoe sim abençoa aqueles que querem comprar uma casa comprar um carro comprar um automóvel comprar um terreno reformar a casa meu pai vai sim entra com a prosperidade de outro entra com a prosperidade de outro entra com alabuque decandarabia nega suriquimináia entra com a prosperidade de outro aleluia meu pai pessoas que querem vender sua casa seu terreno seu carro vai sim meu pai trabalha agora quebra barreira buraco impedimento meu pai esse homem essa mulher que trabalha de vendedor de vendas entra com a providência multiplica papai multiplica 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 orienta arabastere equimináia orienta arabastere equimináia vai sim meu pai prepara comprador meu pai decalassúdia supra as necessidades dos teus filhos multiplica as ventas senhor decalassúdia equimináia visita sim meu pai meu amigo beá que tá na prisão deu uma alvará de soltura pra ele papai que ele saia daquele lugar pra te louvar pra te adorar pra te servir quantos que outra hora meu pai estavam lá dentro da prisão hoje estão aqui fora te louvando te glorificando testemunhando pregando o evangelho abençoa a vida desse moço cobre ele com teu sangue guarda ele do homem sanguinário do homem assassino de livramento dentro dessa penitenciária aleluia meu pai decalabuco abre a porta de emprego sim pro filho da irmã cíntia abre as portas pro pai dê vitória de livramento fecha a boca do leão abençoa grandemente no nome de jesus aleluia ó glória a deus decalassúdia equimináia ó pastor roque profetizando glória a deus ó deus temendo hoje foi quase duas horas de live né irmãos glória ao dobe do senhor quase duas horas de live e eu não tinha nem plano pra ficar aqui todo esse tempo mas foi entrando irmão foi ensaindo irmão foi entrando irmão né aqui tá que nem aquela a escada de jacó sobe anjo e desce anjo aqui entra e sai entra e sai mas quem entra recebe quem sai também recebe quem entra também recebe né o senhor tá visitando orienta arabastéria o senhor tá suprindo necessidades hoje aqui orienta arabastéria orienta arabaya deus está entrando em documentos orienta arabacalassúdia ele está fazendo mudança financeira diz o senhor orienta arabastéria orienta arabacalassúdia deus está entregando uma espada pra irmã vanessa germano viu é uma espada de oração de carassúdia de carassúdia deus te carrega no colo nos momentos das tuas fraquezas viu irmã vanessa deus manda te dizer dessa forma orienta arabastéria e deus está te levando no colo de carassúdia de carassúdia e quimináia orienta arabacalassúdia e quimináia e deus fala que ele vai alegrar o teu coração de carassúdia e quiminência de arabia siga oribicanto do remanto terra orienta a carassúdia equiminária, Deus coloca as mãos aonde você não consegue colocar de calassura equiminária orienta arabastéria e Deus está operando o milagre para te favorecer de calassura equiminária orienta arabastéria orienta arabacalassúria ele entra na tua vida de calassúria viu com a providência de calassura equiminária orienta arabastéria ele entra nos papéis aí de calassúria orienta arabacalassúria equiminária orienta arabastéria equiminária viu eu não sei se a irmã fala já em línguas mas eu vejo a irmã falando em línguas de calassúria equiminária orienta arabastéria eu vejo a irmã falando em mistérios de buque de comom e camantjou equiminária orienta arabastéria Deus assina a sua vitória sentimental também de bacalassúria equiminária de canto do rebanto terra canto do remário orienta arabastéria glória a Deus abençoa tua filha abençoa tua serva abençoa os teus filhos na terra papai de calassúria equiminária ô glória a Deus papai Deus entrava em vidas sentimentais aqui na live também viu hoje viu novamente comentou ontem então hoje também de calassúria equiminária uribi calassúria orienta arabastéria equiminária ô glória a Deus abençoa sim papai abençoa os teus filhos aí a duas horas de live eu nem vi o tempo passar aqui meus irmãos terabuque necomom e canto do rebuque na gaia sé do candarápia viu nós vamos começar a campanha a prosperidade de ouro começa amanhã essa campanha a prosperidade de ouro mas Deus vai prosperar na saúde é a saúde financeira Deus falou lá comigo lá no monte hoje eu vou prosperar na saúde ele vai prosperar na vida espiritual dos irmãos aí viu Deus quer levantar os irmãos espiritualmente Deus vai prosperar sua vida espiritual Deus vai prosperar o seu chamado o seu ministério viu Deus vai prosperar nossas vidas começa amanhã na sequência dessa campanha já vai abrir amanhã a campanha a prosperidade de ouro Deus vai prosperar poderosamente a minha vida a sua vida a minha casa a sua família tudo será bendito para a glória do nome de Jesus aleluia Deus vai dar saúde viu enquanto eu tiver força aqui pra buscar pra orar pra ir pro monte eu tô pegando aqui o carro tô indo tô buscando pra Deus fazer obras né pra Deus abrir portas pra Deus fazer milagre que nem a irmã contou aqui que o nome dela tava sujo né e Deus aprovou o cartão de crédito pra ela né irmãos ela foi lá glória a Deus com ato de fé o cartão foi aprovado o nome dela foi limpo para a glória de Deus né Deus vai limpar nomes Deus vai abaixar dívidas Deus vai sumir dívidas Deus vai suprir aleluia necessidades Deus vai entrar no seu lar na sua casa na sua família com libertação com milagre com cura Deus vai fazer milagres irmãos eu amo esse versículo bíblico eu amo a palavra de Deus porque diz no salmo 12 5 que pelo gemito do necessitado e pela opressão do pobre o senhor se levantará uma o que faz Deus se levantar do trono irmão quando nós somos perseguidos quando nós somos aleluia injustiçado quando nós somos humilhado desprezado rejeitado você vê na bíblia na história de Jacó Lia era desprezada por Jacó porque ele amava Raquel Raquel era formosa mas Lia não tinha formosura mas vê que Deus fez Deus contemplou a rejeição de Lia o desprezo que Lia sofria e abriu a madre de Lia e fechou a madre de Raquel Deus deu filhos e filhos e filhos e filhos foi mais de oito filhos que teve ali eu tava olhando hoje na bíblia depois de muitos anos muitos anos muitos anos que Raquel se humilha Deus abre o ventre de Raquel então o que faz Deus se levantar a rejeição a humilhação a injustiça a opressão Deus se levanta pelos seus pequeninos na terra para dar vitória o que é Deus se levanta do trono Deus se levanta irmãos tá na bíblia Deus se levanta para agir para dar vitória para suprir as suas necessidades Deus não vai dar além do que nós podemos ter porque se Deus der algo que vai me separar da presença dele que vai me afastar dos caminhos dele ele não vai dar né Deus 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 poderia fazer algo tremendo não abrir piscar de olhos mas será que nós vamos estar firmes na presença dele será que nós vamos estar na oração será que nós vamos estar no clamor né então agradecemos a Deus por aquilo que nós temos por aquilo que ele tem colocado em nossa mão e nós vamos clamando a Deus e Deus vai suprir e Deus permite a adversidade a perseguição as afronta as humilhação as rejeição para nos provar para nos quebrar para formar o nosso caráter para suprir as nossas necessidades meu Deus poderoso glorioso eterno salvador Jesus Cristo coloca tuas mãos na causa da irmã Jacimar Alves quebra barreira muralha orienta Arabastéria assina o documento para tua filha Deus está assinando a tua vitória irmã Jacimar eu falo eu falo com toda convicção do senhor orienta Arabastéria Deus está assinando o papel para você depois você volta aqui para contar o testemunário que receber a sua bênção viu Irabuk Decandarab é né de Assúdia Deus está assinando aí então Deus é dessa forma né irmãos Deus não vai me dar algo que vai me fazer separar da presença dele então vamos agradecer é a casa de aluguel agradece a ele no momento certo ele vai te colocar na casa própria o carro está velho agradece a ele no momento certo ele vai te colocar no carro novo Oriã Arabastéria Ibequimináia ou glória a Deus agradeça a Deus por tudo e Deus vai abençoar nossas vidas através do agradecimento glória ao nome do Senhor Oriã Arabastéria você que tem o nome sujo aí toma posse porque Deus falou de novo aqui que está limpando o nome terabu que no monte canto do remanto terra calassure quimináia ou glória a Deus iribia cedo canto do remanto terra amém meus irmãos Fique com Deus Fique na graça Fique na paz ou glória a Deus Deus está libertando dependente químico aqui também viu de calassure de calassure quimináia Deus está libertando das rogas aí de calassure quiminência de rabia cita viu Deus Deus está libertando aí toma posse da libertação amém amém amanhã 10 horas nós estamos aqui de novo na live fique na paz meus irmãos amanhã nós estamos aqui sou a baile do beá olhe por ele vamos orar por ele Deus assinou a sua vitória aí viu depois a senhora vai contar o testemunho aqui para a glória de Deus recebe a tua vitória toda madrugada agora vou orar aqui nos momentos de oração vou pro monte vou orar pelo irmão pelo meu irmão beá e Deus vai fazer a obra na vida dele no nome de Jesus eu creio amém meus irmãos ó glória a Deus vou salvar a live aqui você que não ouviu a palavra no começo pode pode comer dessa palavra que essa palavra é forte viu Deus vai dar vitória através da palavra vai libertar através da palavra vai fazer milagre a palavra hoje foi tremenda a saída de Jacó da casa do seu tio Labão Deus fez justiça pro Jacó e vai fazer justiça na tua vida também viu vamos orar pelo Paulo também vamos orar pelo Paulo pra Deus ter misericórdia libertar ele curar ele salvar ele fazer milagre na vida do Paulo visita o Paulo nessa hora papai repreende a fúria do inimigo envia os teus anjos até o Paulo meu pai tira a rebeldia do coração dele tira a opressão maligna tira o mal cobre ele com teu sangue envia os teus anjos faça obra na vida dele guarda ele do homem sanguinato do homem assassino da bala perdita cobre o Paulo com teu sangue papai livramento a ele que mil caia ao lado dele e dez mil a direita dele e ele não venha ser atingido guarda ele debaixo das tuas asas debaixo da tua proteção debaixo do teu amor debaixo da tua misericórdia debaixo da tua compaixão meu pai orienta arabastéria guarda o Paulo guarda o Paulo guarda o Paulo papai tem misericórdia e compaixão e dê vitória a ele no nome de Jesus amém senhor amém fique com Deus meus irmãos boa noite amanhã que às dez horas estou de volta aqui para começar a nossa nova campanha amém fique com Deus amém do